Música Apenas estamos de volta hoje falando sobre esse tema, um salário indesejável. Ninguém quer o salário do pecado, mas a Bíblia é clara, a Bíblia nos alerta, ela avisa, ela fala, ela nos diz aquilo que é verdadeiro. Ela não vai omitir uma verdade dessa. Por isso ela fala, cuidado, é um alerta, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É interessante que o maior pecado que o homem pode cometer é não conhecer, reconhecer que Jesus veio para nos salvar. O maior pecado que o homem pode cometer é rejeitar Jesus, é dizer que ele não veio para salvar, que ele não é salvador, que ele não é Deus. E também o maior pecado é a pessoa dizer que não tem pecado, que não tem erro nenhum, que ela é perfeita. A Bíblia fala, não há um justo, nenhum sequer. Está em Romanos também. Não há justo, não há nenhum só. Porque todos pecaram, diz a Bíblia. E destituídos estão da glória de Deus. Se não me engano é Romanos 3 que fala isso. Todos pecaram. Não existe, ah, mas eu não pequei. A Bíblia fala, todos. Lá do nosso antepassado, Adão. Todos pecaram. Jesus veio para salvar a gente. Para nos libertar, nos purificar dos nossos pecados. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho. Para que todo aquele que crê nesse único filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é morrer e ir para o inferno. É vida longe de Deus. Mas para que isso não aconteça, Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. O que eu tenho que fazer? Crer. Mas tem pessoas que se acham mais sábias do que Deus. Que se acham maior do que Deus. É, tem pessoas que se acham que a ideia delas, elas creem em qualquer história mirabolante. Menos na Bíblia. Tanta coisa maluca. Sem pé, sem cabeça. Mas quando chega para acreditar na Bíblia, na criação, criacionismo, num Deus ordeiro, coerente, poderoso. Não, não pode aceitar. Aceitam besteira, bobeira, sabe, coisas falsas. Porque o coração delas querem aquilo. É algo que elas, sabe, que coça, sabe, o coração, a mente, os olhos, não sei, atrai elas. E a gente vai falar no próximo programa sobre isso. Vai acabar aqui não. Nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do pecado. Romanos é um livro que trata muito sobre isso. Romanos 1 fala muito, muito, muito sobre essa questão dos homens. Olha só, eu vou ter, eu não vou abrir agora, eu quero falar isso no próximo programa. Muitos só aceitam o que querem acreditar. No que lhes for conveniente. Daquele que eles gostam, daquele que o ouvido quer ouvir. O que ele vai ouvir falar sobre a verdade? das consequências do pecado. Porque pecado tem consequências drásticas. O pecado de um homem, de um pai de família, de um esposo, pode afetar toda a sua família, as consequências. Porque não é só eu, quando eu peco, eu não moro numa bolha, a Raquel sozinha nesse universo da Raquelzinha. Não, quando Raquel peca, ela se afeta, o meu pecado me afeta, mas ele afeta diretamente a vida das pessoas que estão perto de mim. O pecado de um homem que está viciado no crack, viciado na bebida, chega em casa, quebra tudo, espanca a família, deixa a família passar fome. Você não acha que aqueles filhos, famílias, estão passando, estão pagando o preço, estão colhendo as consequências do pecado daquele homem? Estão. Então o pecado, quando você erra, cuidado, porque não é só você que vai ser, vai pagar o preço, ou você que vai ser, sabe, o castigo, o salário. A família toda é remunerada. E claro que estou falando aqui da separação eterna. Para você que conhece Jesus, você sabe que você tem salvação em Cristo. Então essa morte eterna não é para você, porque você já aceitou o dom gratuito de Deus. Mas esse é um assunto muito sério, que muitos não querem ouvir. Não, não quero não. Não quero me falar sobre pecado, sobre morte, sobre inferno. Fala uma coisa que meus ouvidos gostam de ouvir. Quem sabe você hoje está ligado, é isso que você quer ouvir, isso é uma coisa boa. Mas a Bíblia, ela é verdadeira. Não só tem coisa que quer o teu vidinho agradar e você escutar. Tem a verdade, a verdade de um céu, de um Deus que te ama, mas a verdade de um inferno, de separação de Deus. De consequência de pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós temos que falar. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa, Romanos 1. Aí fala de homens que o ouvido deles comicha, coça. Eles não querem ouvir. Não, não, não. Só aquilo que, sabe, que dá prazer. Só aquilo que eles querem aceitar. Eles conhecem, sabem que existe Deus. Sabe que Deus fez, mas eles não querem reconhecer reconhecer que Deus é grande, que Deus é o Criador. Sabe? Sabe que Ele é, mas não obedece. Não querem nada com Ele. Não querem conhecê-Lo mais, não querem obedecer Ele, não querem entrar na palavra dEle. Aí vão se obscurecendo o entendimento deles. Vai ficando duro o coração, porque resistem. Aí chega o momento que Deus entrega a eles o pecado deles. Sabe uma coisa? Eles querem isso, então vão entregar a eles. Isso é triste? Deixa eu falar sobre isso. Fique ligado amanhã, porque a gente vai entrar um pouco mais a fundo neste tema. Mas olha só o que diz aqui. Cada vez que eu leio aqui a Bíblia, eu fico assim encantada. A Bíblia é tremenda. Ela é show. Ela é maravilhosa. Porque ela não tapa sol com peneira. Ela é um livro da verdade. Da sinceridade. De um Deus sincero. Honesto. Que pede de você a mesma coisa que Ele é e Ele tem. Honestidade. E para lidar com o pecado, com a falta de perdão, com a ira, com o ressentimento, com a sensualidade, com a mentira, com o engano, com o adultério, com tudo isso, tem que ser verdadeiro. Pecado tem que ser confessado, desmascarado, encarado. Como Paulo fala, ah miserável homem que sou, eu sou. Paulo fala isso. Porque eu lido com o pecado. Então hoje vamos entender isso. Vamos ser sinceros, honestos. Eu gostaria de terminar essa ministração com uma passagem poderosíssima. Sabe? Muito grande. Que está em... Primeira João. Tem tanta coisa a mais que eu queria falar aqui, mas eu vou deixar para o programa de amanhã. onde nós estaremos terminando, concluindo esses pensamentos. Mas eu não posso falar sobre o pecado sem me dirigir a esta passagem tão tremenda que está aqui no final da Bíblia. Já perto de Apocalipse aqui. Quase no final. Primeira João, depois vem primeiro a Pedro. Né? Olha só. Na realidade, é primeiro a Pedro, depois, primeiro a João, Judas e Apocalipse. Né? Olha o que diz primeiro a João, capítulo 1. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, da parte de Deus, e nós anunciamos, é esta. Deus é a luz. E não há nele treva nenhuma. Não há erro com Deus. Não há equívoco. Não há escuridão. Não há trevas. Deus é a luz. E se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus, mas nós andamos na treva, nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Mas se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, nós nos enganamos. quando eu digo não tem um erro no pequeno, não sei o que que é isso, não tem um pecado. Quando eu falo assim, eu estou enganando a mim mesma e a verdade não está em mim. A nós mesmos nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar desses pecados que nós confessamos e nos purificar de toda a nossa injustiça. se nós dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem pessoas hoje fazendo Deus de mentiroso, dizendo, eu não tenho pecado, não sei o que que é isso. Quando você fala isso, você está dizendo então que o mentiroso na história é Deus. E Deus é santo, Deus não é isso. Então, pense bem, antes de você começar a falar que não existe essa questão do pecado. Sabe, a Bíblia fala no Salmo 14, versículo 1, diz o insensato no seu coração, não existe Deus. Hoje nós temos que orar por aqueles familiares, amigos, parentes, que pensam assim, ah, Deus não existe. porque o homem que fala que Deus não existe é o mesmo homem que pensa que não tem pecado. O homem que pensa que não tem pecado é o homem que pensa que Deus não existe. Vão juntos. O ateu, aquele homem que não crê que Deus existe, não crê que pecado existe também. É uma sequência lógica, ideológica de pensamentos. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos erros, o nosso pecado, nós temos um Deus que não nos julga e fala, está vendo? Não. Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. em justiça. Lembra-se, o salário do pecado é triste, é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Palavra de Deus. Nós comentamos hoje também em Hebreus 12, Romanos 6, Romanos 1, também em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 em diante, falamos também Salmo 32, Salmo 51, Mateus capítulo também, se não me engano, capítulo 5, em várias passagens. E nós estamos hoje falando sobre esse tema. Nós vamos voltar amanhã falando sobre ele mais especificamente em Romanos, capítulo 1. Tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você para orar, para nós juntos orarmos. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau, tchau. Tchau,